Olá meu irmão, seja bem-vindo ao CC Cast. Você sabe o que é metaverso? É possível a igreja acontecer no metaverso? É possível viver nesse ambiente plenamente? Se você tem dúvidas sobre isso, acompanha aqui o nosso bate-papo. E não esquece, compartilha, curta o vídeo, comenta também que vai ser muito bom para a tua vida. Está no ar, Consciência Cristã Podcast. Olá meus irmãos, sejam bem-vindos para o novo projeto da Consciência Cristã, da VINAC, a Visão Nacional para a Consciência Cristã. É o podcast CC Cast, que é o Cristão Consciente Podcast. Então você que vai estar nos acompanhando aqui toda semana, estaremos conversando aqui um bate-papo com alguns amigos sobre temas diversos, temas atuais, temas que vão aí te ajudar a refletir biblicamente. A nossa ideia aqui do podcast Cristão Consciente é que realmente a gente possa te ajudar a se tornar um cristão consciente, a pensar com a mente de Cristo. Porque nós juntos aqui, teólogos, convidados, estudiosos da Palavra de Deus, estaremos exatamente refletindo sobre assuntos atuais com a visão bíblica. Então aqui é um bate-papo bem descontraído, algo que a gente vai fazer aí semanalmente com a graça de Deus. Deus, esteja em oração por nós, para que esse projeto possa avançar, possa crescer, possa alcançar cada vez mais pessoas. Então, estamos aqui com o pastor Ricardo Aragão, estamos aqui com o pastor Jorge Noda, estamos aqui com o pastor Renato Vargens. E hoje nós vamos falar sobre metaverso. Vamos pensar um pouquinho sobre metaverso. A gente sabe que tem muita gente falando sobre esse assunto, mas a nossa ideia realmente é dizer para você, não é dizer para você simplesmente, ah, está errado, fuja disso, corra. Não, mas é pensar. Porque afinal de contas, você não pode simplesmente dizer que não vai ou que não quer sem você entender por que que de fato algo não é aplicável, algo não é tão bom quanto se imagina, ou quais são os perigos, até onde vai o limite da nossa liberdade cristã para utilizar determinadas ferramentas. E, inicialmente, pastor Renato Vargens, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Não sei que horas o pessoal vai estar assistindo isso aí. Seja bem-vindo. Obrigado. Uma alegria estar participando desse primeiro CCCast, né? E de um tema tão rico, tão profícuo e difícil de ser abordado. Eu estava na Turquia quando eu ouvia as primeiras palavras a respeito disso, inclusive de uma igreja que tinha resolvido adentrar ao mundo do metaverso. E fui ler e pesquisar e vi que é uma coisa realmente muito complicada. Pastor Jorge Noda, seja bem-vindo. Obrigado, Lázaro. Muito bom, né? Muito especial da gente ver o nosso primeiro momento no CCCast, né? E vamos discutir. Achei bem interessante nós conversarmos sobre esse assunto. Eu vim conversando já com o pastor Ricardo já na estrada. Eu acho que vai ser algo bem produtivo para nós. Pastor Ricardo. Obrigado, Lázaro. É bom ver a consciência cristã crescendo, né? Se desenvolvendo na comunicação. Entrando em novos canais para que a gente possa estar tratando de temas tão relevantes, já que a consciência cristã se posiciona no Brasil como uma instituição de referência quando se trata acerca da integridade do evangelho, da defesa do evangelho. E nada melhor do que tratar esse tema aqui, que eu acho que é a bola da vez para as igrejas hoje, né? Essa tendência, talvez, que haja aí das igrejas irem para o metaverso. Exatamente. Eu acredito que a gente vai entender. Eu vou passar aqui para vocês um conceito do que é metaverso. Em cima desse conceito, a gente vai começar a bater o nosso papo. Mas eu creio que é algo importante. A igreja precisa estar na vanguarda. Ela precisa pensar, né? A gente, muitas vezes, a igreja é reativa no lugar de ser proativa. E como as coisas estão, então, apontando para essa realidade do metaverso, por que não a igreja pensar nisso com antecedência? Então, você que é mantenedor da consciência cristã, você está apoiando esse projeto. Porque, afinal de contas, isso aqui só acontece por causa do teu apoio. E você que ainda não é mantenedor da consciência cristã, torne-se mantenedor. Vai estar aí embaixo o link para que você possa entrar no site, tornar-se mantenedor, apoiar a consciência cristã para que a gente possa dar continuidade a todo esse trabalho. Então, vamos pensar agora. Vamos pensar sobre o que é metaverso. Tem pessoas aí que assistiram recentemente o multiverso, né? Mas não é o multiverso. O metaverso, existem alguns conceitos que têm sido montados. Até nós temos percebido no YouTube, pessoas falando sobre metaverso, mas que, de fato, não estão entendendo o que, de fato, é o metaverso. O metaverso, vamos primeiro entender que ele não é um joguinho. Não é um Second Life. Tem pessoas que têm pensado em Second Life. Ali, no ano 2000, surgiu o joguinho Second Life, que você pegava um bonequinho, um avatar, entrava dentro daquele ambiente e vivia uma segunda vida virtual. O metaverso, ele tem isso, mas não é somente isso. O conceito e a ideia do metaverso é muito mais amplo. A gente sabe que já existem joguinhos, alguns filhos aqui, eu creio que os nossos filhos devem jogar lá o Minecraft, né? Que é exatamente um metaverso, né? Só que é um metaverso primitivo. Mas a ideia do metaverso é criar uma realidade aumentada. Ou seja, é cada vez mais unir o real com o virtual, de modo que a diferença entre os dois se torne quase que imperceptível. Como é que eles vão fazer isso? Por exemplo, quando a gente usa hoje o filtro do Instagram, a gente tá lá, coloca um filtro lá e o pastor Ricardo vai começar a rir no filtro. Ou vai fazer uma careta no filtro. Tem um filtro agora de um choro, né? O cara põe assim e o cara fica com uma cara de choro. Aquilo é o quê? Aquilo ali é VR. Realidade virtual é realidade aumentada. Você, quando ele configura a tela, ela faz essa alteração na realidade, mas eu olho por meio da tela. Tem um joguinho chamado Pokémon GO, que no metaverso lá dos Pokémons, né? Você consegue, ele tá, digamos, ele tá aqui em cima dessa mesa e eu ativo aqui o celular e quando eu ponho... Quando eu miro pra a tela do celular, eu miro pra ele a câmera, eu vejo o Pokémon. Obviamente ele não tá na realidade aqui física, mas ele tá na realidade virtual por meio da tela. O que é que eles querem fazer, então? É agora pegar essa tela, transformar ela num óculos. Então a gente vai tá aqui podendo gravar esse podcast sem necessariamente todos estarem aqui. Imagina que o pastor Jorge tá lá em São Paulo, numa mesa semelhante a essa, e eu com um óculos consigo vê-lo como se fosse um holograma, e ele consegue me ver como se fosse um holograma. Estamos aqui vendo um ao outro, tridimensionalmente. Então, essa é a ideia, então, do metaverso. Não é somente que você seja transferido para um ambiente virtual, mas que o virtual possa vir para o mundo real. Você pode espelhar escritórios, você pode entrar e fazer reuniões em ambientes compartilhados. Ou seja, o universo paralelo passa a ser mais uma vertente onde você deixa a realidade e entra em um universo virtual. Pode ser a sua casa, por exemplo. Existem ideias de você ter uma casa, você espelhar a sua casa no ambiente virtual, e as pessoas visitarem sua casa no ambiente virtual. Só que quando elas entrarem na sua casa no ambiente virtual, se você estiver na sua casa com óculos, você vai ver o seu amigo do seu lado. É uma loucura, né? Mas a ideia é que, também, as ideias mais ambiciosas é caminhar na direção do transumanismo. O que é o transumanismo? É você agregar tecnologia à vida humana a ponto de você poder fazer implantes nos seres humanos, de modo que... Ou seja, a coisa é muito profunda, é muito ampla. E se... É como se tem hoje, por exemplo, outra coisa também, chama-se internet das coisas. Se a sua geladeira estiver conectada à internet, e você programou a sua geladeira, se acabou o leite, a sua geladeira sabe que acabou o leite, e manda um recado para o supermercado, para o supermercado mandar leite para a sua casa. Então, isso aí já é real, é internet das coisas. E aí vem a grande questão, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, entendendo essa dinâmica aqui. Até que ponto isso pode, se não for corretamente usado, gerar problemas para a vida humana criada por Deus. Porque, afinal de contas, a gente agora tem uma realidade da qual eu posso dominá-la. Obviamente, ela é virtual, mas eu posso dominá-la. E a igreja, ela poderia ser vivida assim? A missão de Cristo, da pregação do Evangelho, pode ser feita usando ferramentas assim? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar. E aí, o nosso primeiro ponto, para a gente bater o papo aqui é, a tecnologia, a gente pode tratá-la como algo inerentemente mal? Ou a tecnologia pode ser algo bom, mas tornar-se mal? Vamos pensar um pouquinho sobre tecnologia, primeiro, para a gente tomar como base no nosso bate-papo? Quem quer começar aqui? Eu creio que a ideia básica de tecnologia é a capacidade do ser humano de criar ferramentas que facilitem o alcance dos seus objetivos. Então, alguém quer cultivar e descobriu que se fizer algo parecido com uma enxada, ele vai conseguir se cultivar com mais eficiência. Aí vem desde isso até satélites e naves espaciais, uma ferramenta. Nesse sentido, então, não é nada de inerentemente mal. A gente pode dizer, por exemplo, que o apóstolo Paulo, ele usou a tecnologia da época para fazer missões. Ele usava as cartas, enviava e tudo. Então, em si, não é inerentemente mal. Agora, quando se trata de uma coisa muito mais complexa, como é a realidade do metaverso, isso exige mais reflexão, realmente. Pastor Renato, o senhor é uma pessoa que tem utilizado as plataformas virtuais para a tecnologia, para a propagação do Evangelho. Nesse sentido, como é que o senhor enxerga? A tecnologia se torna algo bom? Mas até que ponto essa tecnologia se torna algo ruim nessa missão da pregação? Não tenho dúvida de que a tecnologia é positiva, ela é propositiva e ela pode, de forma absolutamente clara, contribuir com a expansão do Evangelho. Agora, é claro que o mau uso, por exemplo, das mídias sociais pode levar o indivíduo a um estado de dependência emocional ou mesmo a uma vivência narcisista ou até mesmo uma expectativa ou uma percepção de vida absolutamente dispara e de fato daquilo que ele é. As redes sociais têm essa capacidade, de você construir uma pessoa que você não é, de você mostrar para aqueles com que você se relaciona de forma virtual uma realidade inexistente. Nessa perspectiva, os filtros são usados. Você mostra um rosto diferente, uma forma diferente, mas você mostra também um ambiente familiar diferente, você mostra os relacionamentos desprovidos de falhas, de erros, onde ali se vive no País das Maravilhas. Será que o ser humano parece que quer viver na mentira? Será que o ser humano tem essa capacidade de acreditar nas próprias mentiras? Quando a gente olha para a tecnologia, a gente tem que pensar lá no mandato cultural, lá na criação, a ideia de crescer e desenvolver. E isso cumpre o mandato cultural, isso reflete a glória de Deus sobre a criação. A questão é que o mal não está na coisa em si, no objeto reproduzido pelo homem, mas na ação do homem, no uso que o homem dá àquilo que ele tem em suas mãos. Então, o homem se torna o agente do mal. Ele faz mau uso ou bom uso daquilo que ele consegue desenvolver como cumprimento do mandato do que Deus tem trazido para todos nós. Então, quando eu olho e eu trabalho com publicidade, eu lido diariamente com redes sociais, quando eu vejo a realidade das redes sociais, tudo se torna quase que um grande fake news. A gente vinha falando sobre isso. são as mentiras contadas. E eu acho que aí é que reside o problema do metaverso. Você vai projetar uma realidade que não é real. Você vai querer viver e projetar uma vida que não é real, é real naquele ambiente. E isso vai causar, como tem causado hoje, uma desconexão com o mundo real. Então, minha vida é aquela. Como eu dizia, pode, Jorge, se a gente já vive numa sociedade onde eu olho para o espelho e digo assim, eu não me vejo assim, eu olho para o espelho e digo, não, esse não sou eu, eu não me vejo em corpo de homem, eu não me vejo em corpo de mulher. Imagina isso potencializado, porque o metaverso é a junção dessa realidade virtual com a rede social. Quando a gente falava dos jogos, até vários outros jogos, Counter Strike, outros jogos que a gente jogou na infância, na adolescência, esses jogos são apenas jogos virtuais, mas você não se transporta para lá. Mas com o metaverso, a ideia é ir pegando e introduzindo a rede social, é você se transportar para lá. Tem um filme, não é o que eu comentei com você ontem não, eu tinha comentado com você um filme ontem que era do Silvestre Stallone com a Sandra Bullock, mas não é esse, é um outro. Eu esqueci o nome do filme. É um outro filme que é... Acho que é o Demolidor, aquele filme. É, o Demolidor é esse, mas tem um outro filme que esse sim era com o Bruce Willis e a ideia era o seguinte, você colocava um personagem, isso aí era, não era, era virtual e ao mesmo tempo era real, era tipo um android que você, a pessoa ficava em casa dormindo, deitada ou tal, e esse android é que desenvolvia a vida pelo... Eu lembro. Tem até uma cena de um cara bem gordão, só que dentro do jogo ele era uma pessoa bem diferente. Então, assim, salva as suas proporções, faz lembrar um pouco isso, porque mistura virtual com real. Mas pegando o que o pastor Renato falou, eu lembrei de um outro filme, um Avatar. Essa semana eu revisitei e fui assistir com o meu filho, por sinal de semana. E é interessante que uma cena me chamou a atenção porque eles entram dentro de uma cápsula, né? Parece um... Sim. Uma máquina lá de bronzeamento artificial. eles entram dentro, então eles se conectam mentalmente e eles mostram que a mente daquela pessoa é transportada para o corpo do Avatar. Isso. E ele passa a viver no Avatar. O corpo humano ele fica praticamente mandando sinais, mas ele vive a realidade do Avatar. E o que me chamou a atenção em um determinado momento do vídeo, do filme, um trecho do filme, foi que ele estava... ele chegou a um momento de ansiedade tão grande de voltar para aquela realidade porque ele era... paralítico, né? Que a mulher disse calma, senão desse jeito você vai morrer. Coma pelo menos. E ele todo barbudo não estava se alimentando direito, já vinha definhando o corpo. Ou seja, ele preferia estar lá do que... Exato. Ele engole rapidamente e diz pronto, tem que voltar. Aí entra e volta. Ou seja, ele preferia estar naquele ambiente do qual ele tem toda a mobilidade do que estar na vida real dele. Na verdade, o que mais me chocou é o fato de que esse tipo de situação vai gerar esse tipo de comportamento. Agora, no caso do Avatar ainda, era o mundo real, era o outro mundo no planeta, mas ele estava vivendo a realidade. Era uma transferência da mente. Agora, nesse caso, no metaverso, realmente é ir para o mundo virtual, um mundo que não existe na realidade. Agora, eu entendo o nexo no sentido de que a mente estava em outro lugar. O que é até pior, não é você, por exemplo, desplugar do mundo que você está. É você mesclar. Exato. É você fazer as duas coisas caminharem juntas como se fossem naturais, ou como se uma fizesse parte da outra a ponto de você não saber o que é virtual e o que é ela. Isso já acontece no fenômeno que o mundo hoje é que está percebendo. É o fenômeno da pornografia. Isso já acontece nela. Que é o quê? Existe uma transformação da relação sexual. Ela se transforma em uma coisa além do que de fato ela é no mundo real. Então, aquelas cenas são na realidade a interpretação do desejo do coração, mas que elas não são reais em si mesmas. E aí, aquelas pessoas que consomem, elas buscam no ambiente, elas remodelam suas expectativas nessa área e elas buscam no mundo real aquelas expectativas irreais. Quando eu estou como pastor aconselhando casais, nessa área é um dos problemas mais comuns. Os rapazes que consomem esse tipo de coisa, eles tentam trazer aquela expectativa que alimentaram o coração para dentro do seu casamento e isso não existe e ocorre frustração. até gostei de ouvir o Ricardo, que você estava falando sobre essa questão do avatar e que você cria essa outra realidade que ela é muito mais prazerosa, muito mais satisfatória do que a realidade concreta. No caso do avatar, ele era paralítico, não é? Mas lá dentro ele corria e tudo mais. Fazia. No primeiro momento, inclusive, ele sai cambaleando com o avatar porque está reaprendendo a andar. mas o que me chama a atenção é a imagem deplorável dele no mundo real. Ele estava com, pelo menos na cena, mostrava ele magro, abatido, sem fazer a barba, sem uma preocupação com o real e quase que vivendo 100% virtual. Mas é importante você lembrar que no avatar o mundo lá é real. Sim. O mundo do outro planeta e tudo mais, diferentemente da realidade. Mas eu estou falando isso porque isso me chama atenção para o comportamento humano já hoje nas mídias sociais. Os vícios, a dependência. Todos aqui mexem nas mídias sociais, são usuários das mídias sociais e eu vejo por trás das câmeras de muitas campanhas e de ações que nós fazemos que ontem mesmo eu estava numa situação dessa, a gente estava numa situação e eu disse quem olha pensa que a vida de fotografia, de vídeo, de modelo, de filmagem é só glamour, mas estava no sol, estava quente e a pessoa estava sendo filmada e fotografada suada, cansada, estava calor, estava incômodo. Então, o mundo real não é aquele que a gente projeta. É muito bom você olhar, por exemplo, eu gosto muito de olhar no Instagram imagina-se quando você está mais estressado um pouco, aí você vai lá no Instagram dar uma olhada em paisagens, eu gosto de ver paisagens, aí eles põem aquelas músicas, aquelas paisagens, aí às vezes eu fico pensando é muito confortável para mim estar deitado num canto bem ameno vendo uma paisagem linda. Se eu estivesse nesse lugar, talvez tivesse mosquito, talvez tivesse um mau cheiro, talvez tivesse calor, ou seja, é como se a gente tivesse, realmente é um desejo do coração humano de criar a sua própria realidade, não é isso? De ser dono de si ou de ser dono da sua própria, de um mundo, a sua própria imagem e semelhança, não é isso? Porque olha só, uma reflexão que eu faço, as redes sociais, elas trouxeram o desejo do homem ser igual a Deus, deixa eu explicar, ela traz a ideia, a percepção de que ele é um homem presente, porque com a rede social você está presente, ou melhor, com a internet, você está presente em qualquer lugar, então, nesse momento que está acontecendo, suponhamos um conflito numa cidade qualquer do Oriente e que está sendo noticiado, nós nos transportamos para lá e procuramos conhecer, o que nos leva também a um outro pecado que é o desejar ser onisciente e essa onisciência faz com que a gente queira saber de tudo e nessa perspectiva nós vamos caminhando em passos largos a esse tipo de ação, mas também a gente vai perceber esse desejo das pessoas serem onipotentes, porque a partir do momento em que você me aborrece eu te cancelo, eu te arrebento, eu crio o mundo da minha justiça, da parte da minha justiça, você automaticamente você cria esse conceito, essa ideia de divindade, é o mesmo pecado, mas numa perspectiva muito mais ampliada na sociedade que a gente vive nos dias de hoje. A propaganda de um serviço acho que de segurança da internet e tudo mais, eles falando nós somos oniscientes e onipresentes, essa questão da pretensão da divindade que já está ali. O que justifica, o que traz a ideia dos influencers querer comentar sobre tudo, porque eles tomaram para si essa prerrogativa como indivíduos que são oniscientes, onipotentes e que possuem onipresença e que estão em todos os lugares que podem falar e fazer sobre tudo e emitir o seu conceito de justiça. Sobre essa questão, eu creio que a gente pode dizer que há uma fuga também, isso é a vida real do dia a dia que você tem que pagar contas, você tem que tomar remédio, você tem acidente de trânsito, essas coisas todas são muito chatas, então se você consegue entrar num mundo onde você tem um controle sobre essas questões, você mata uma pessoa mas ela não morreu de verdade e o sangue que está ali pode ser muito vivo mas não é sangue de verdade. Tem uma, quando a gente estuda, eu estava mais recentemente estudando sobre a parte de neurociência e é interessante o funcionamento do nosso cérebro, o sistema límbico que é essa parte central do cérebro, ela tem um comportamento de flight or fight, que é o fuja ou lute. Então assim, nós quando lidamos com coisas que nos incomodam ou que trazem a sensação, o fight, que trazem a sensação de que eu estou em perigo e que o ser humano ele leva isso também para o ambiente social, eu estou em perigo de ser exposto, eu estou em perigo de... Então o que é que eu faço? Eu fujo ou eu luto. Ou eu vou na... Aí quando você vai para esse comportamento para dentro das mídias sociais é a mesma coisa. Se eu sinto que alguém duvidou de mim, eu brigo na mídia social com aquele cara ou eu fujo, eu bloqueio ele. Então assim, cada vez mais a tecnologia já existe em pesquisa sobre isso, inclusive teve um francês que lançou um livro que o título a ser traduzido, talvez eles vão traduzir esse título porque é muito forte, mas é assim, a fábrica de idiotas, que ele descobriu recentemente que a tecnologia, o uso excessivo de tecnologia por parte dos jovens tem produzido uma geração pela primeira vez desde que se começou a medir o QI, uma geração com QI inferior aos seus pais. Ou seja, o nosso cérebro que tem uma capacidade plástica, ele está perdendo, ele está regredindo. Por quê? Porque quando a gente lida com aquilo que mexe com a gente, ao invés de a gente aprender a lidar com aquilo que é contrário a nós, nós simplesmente fugimos ou reagimos como crianças mimadas e isso não nos permite amadurecer, não nos permite fortalecer o nosso cérebro, não nos permite, ou seja, nós estamos criando uma geração de pessoas incapazes emocionalmente. Só para mencionar essa questão, uma vez eu vi um vídeo que tinha dois cachorros, um latindo contra o outro, uma barreira aqui, aí depois que acaba a barreira, os dois não podem ser da internet. Briga, 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 mas na hora da verdade mesmo. É verdade. Ricardo, você quer falar alguma coisa? Ele estava falando sobre a questão da realidade virtual, mas o metaverso é um pouco diferente, embora você pode ir lá, você não vai matar e matar de fato, mas lá você vai viver praticamente todas as realidades. Você vai fazer transações bancárias, comerciais, você vai comprar, vender. Eu já vi informações de que já os grandes players de mercado já estão no metaverso comercializando. Se eu não me engano, recentemente... Inclusive, criptomoeda lá dentro sendo vendida e valores e cifras altíssimos já dentro do metaverso. Esse é um aspecto do metaverso, mas existe o aspecto dentro do metaverso que você compra para o seu avatar. Para o seu avatar, é verdade. Você e já tem... Que talvez não compraria no mundo real. E já tem... Mas que é real. E já tem artigos, artistas, jogadores lançando próprias coleções com cifras altíssimas para você pagar para ter no seu avatar o boné daquele jogador. Essa questão é legal. Vai ter o direito do avatar? Não sei. Pense nisso. Bom, tudo tende a ser regulado em um determinado momento. Antes da gente passar para o próximo ponto, tem um caso que ficou emblemático aí recente. Foi um... Eu não sei se era um japonês, mas... Eu não sei se ele era japonês, mas ele tinha os olhos empuxados. Mas ele... Segue. Eu não sei se ele era japonês. Mas assim... São quase dois bilhões de olhos empuxados. Eu não sei. Mas ele se apaixonou por uma personagem de anime e ele casou com essa personagem. Só que como a personagem não existia, criou-se uma inteligência artificial para representar essa personagem. O relacionamento deles não se tornou uma coisa que não era muito legal. e é interessante que... O que a inteligência artificial é? É algo... É um sistema que é alimentado pelas interações que você faz com ela. Ou seja, ela é subproduto de você. Então assim... Ela se tornou uma pessoa que ele não gostava mais. Não estava mais se sentindo atraído. Então ele tinha que terminar o relacionamento. Só que não podia manter a inteligência artificial funcionando sozinha. Então o que foi que fizeram? Mataram a boneca. E aí ele foi para o velório dela. Ou seja, ele tinha que agora passar pelo processo de luto. A gente ficou olhando assim, meu Deus, o cara criou um problema para si mesmo num ambiente virtual e agora ele está lidando com o dilema do mundo real. do Big Bang Theory que o Raj se apaixonou pela Siri. E hoje é a Alexa. Alexa! Exatamente. Criando essa nova realidade. Mas não fala mal de Alexa não. Alexa. Beleza. A gente aqui viu um pouco sobre aquilo que é negativo de certa forma nesse ambiente de metaverso. Mas o que seria positivo nesse ambiente? A gente ainda não entrou para a questão do evangelho, não. Mas o que seria positivo no metaverso? O que vocês acham que, segundo o que vocês já viram a respeito do assunto? A questão da educação, se usar dentro do ambiente controlado um processo de experimentação e aprendizagem, sabendo o que é o metaverso e tudo, pode ser que seja uma coisa interessante de existir uma aprendizagem, por exemplo, de você criar uma situação parecida com a vida real, mas que você pode testar isso com uma simulação e saber se você adquiriu as habilidades e coisas desse tipo. Talvez se você mantivesse utilizando o potencial benéfico da ferramenta, mas sempre mantendo a mente de que aquilo é reducionista. Eu tenho muita dificuldade de achar ponto positivo disso aí. Muita dificuldade. O que depender de mim, o metaverso não vai viver? Não quer nem comprar um terreno lá ao lado de Shakira. O problema é que a gente não vai ter como evitar isso. Isso daí vai estar como lidar com isso. Essa é a grande questão. A grande questão é que a igreja, a gente precisa pensar nisso. Porque assim... Será? Veja bem, a gente tem como evitar as redes sociais. A gente não precisa trabalhar com rede social. A gente não precisa estar inserido nas Big Techs. Precisa? Mas veja bem... A gente precisa. Você vive sem a Big Techs? É, vive. Mas se você estiver fazendo um curso de jogos digitais e você vai ter que... Tudo bem, mas aí você está tratando... Ou numa fábrica, num projeto, num produto... Você está tratando de um aspecto mínimo, né? É, o problema é porque assim, a ideia, infelizmente, infelizmente, a ideia dessas Big Techs é realmente transportar o mundo real para dentro do ambiente virtual. E aí é tanto que... É tanto que já existe gente debatendo legalmente os efeitos disso. Porque quando eu pego a minha vida e transfiro ela para dentro do ambiente virtual, todos os dados a respeito da minha vida, das minhas interações, de quem eu sou, do que eu faço, do que eu deixo de fazer, vão ficar nas mãos de empresas. O problema é que a intenção dessas empresas é levar a vida real para dentro desse ambiente, para capitalizar mesmo. Então, assim, é meio que... Vai se cumprir aquilo que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia diz que o anticristo, no dia, né? Ele, quando dominar e tal, aí depende da visão de cada um, mas quando ele dominar, as pessoas só vão comprar e vender se tiverem determinado... Se fizerem parte do sistema, né? Será que o sistema não seria algo assim? Será que eu tentar viver uma vida fora da tecnologia eu vou conseguir viver? Será que seria isso? Não sei. Eu tenho muita dificuldade de achar isso de... Eu entendo que, de fato, é uma ferramenta para poder aprisionar, entre aspas, pessoas economicamente. Claro que vai gerar muita grana por fora, vai produzir muito enriquecimento, mas eu acho que... Um país como o nosso, como o Brasil, eu não vejo como uma coisa que vai mobilizar 100% da população, não. Pode ser que daqui a 15, 20 anos seja diferente, mas hoje eu não vejo... É, os aspectos, nas pesquisas que eu tenho feito, os aspectos relativos à infraestrutura, hoje são os maiores empecilhos do avanço do projeto do Metaverse. Por quê? Você precisa de uma internet extremamente potente, nem todo o país tem, você precisa de computadores, nem todo mundo tem, você precisa de óculos, nem todo mundo tem, você precisa de uma infraestrutura que, no momento, com os preços, com a infraestrutura que a gente tem, dificulta muito. Isso vai ficar, obviamente, vai ficar na mão dos poderosos. O Elon Musk, aquele projeto do Neuralink, eu acho que daqui talvez a 10, 20 anos, mas a ideia é de conectar o cérebro diretamente à rede internacional. Exato, é o transhumanismo. E aí chega esse momento que se você quer um conhecimento, você não vai usar a sua memória do seu cérebro, você vai simplesmente consultar a rede internacional e também a interação em termos de comunicação. Lê Matrix, aquela coisa, né? Então, mas daí eu estava vendo que as primeiras... Quero aprender Kung Fu. Por enquanto, Karate. Tá bom. Quero ler todos os cérebros. Mas olha, por enquanto, o que o pessoal consegue fazer é o macaco, ele tem aquele joguinho antigo de ping-pong? Sim. Ele consegue jogar ping-pong com estímulo neural, não é? Você pode imaginar o que significa daqui a alguns anos isso se transformar realmente. Eu quero assistir um vídeo. Já estou assistindo. É. Sabe a sensibilização do seu nervo óptico para... Isso é tão sério que hoje em dia nós... Já existem casos, por exemplo, e principalmente o Japão ele é muito afetado com relação a isso, que são casos de jovens. Eu já vi reportagens em que as mães precisam levar o almoço para alimentar os filhos enquanto eles jogam porque eles não conseguem desconectar. Se desconectar, eles podem chegar a ter ataques e aí está lá o menino jogando e a mãe pondo comida na boca dele. É uma coisa assustadora. Exatamente esse ponto quando eu falei acerca do filme do Abatá que me chamou a atenção. Você vai entrar numa dependência do mundo virtual tão grande que o mundo real ele vai definhar. E o que me chamou a atenção, eu estava achando recentemente um psicólogo falando sobre o efeito da dopamina. A dopamina não é verdade, não é o que te dá o prazer, é o que te dá a expectativa. A endorfina é quando você está vivendo. Quando você gera muita expectativa, quando você acaba buscando e aquela expectativa aumentando, o nível de dopamina aumenta até níveis normais ou limites aceitáveis e adequados. Então ele se torna tão alto que quando você vive a experiência você acaba se frustrando porque a dopamina cai. E cai abaixo do nível ideal. Isso acontece hoje com as redes sociais. Você está lá na expectativa de bater um milhão de seguidores, você é um digital influencer, está na expectativa de bater um milhão de seguidores. Bater um milhão de seguidores, você... E agora? Cheguei... Vou fazer o quê? Cheguei aonde? Isso tem consequências fisiológicas, psicológicas no ser humano que geram dependência e a mesma coisa da droga. Esse psicólogo estava dizendo que o efeito em muitos dependentes químicos que ele atendeu, ele disse, rapaz, eu não gosto da droga, mas eu preciso dela, o efeito da dopamina na geração da expectativa de tê-la, mas quando eu consumo não é prazeroso. Então isso tem gerado e vai gerar ainda mais, eu acho que o metaverso traz esse grande perigo, essa expectativa de eu voltar, então eu vou lá pra eu viver aquela realidade que aquela sim é aquela realidade é boa. A Teresa Lázaro falou sobre essa questão da neuroplasticidade. A neuroplasticidade é condicionada em estímulos. Exatamente. E se ela recebe uma carga extremamente alta de estímulos agradáveis, vai chegar um momento que ela não vai querer mais estímulos desagradáveis. Exatamente. E daí não vai querer mais enfrentar a realidade da vida. E aí você vai lá em Eclesiastes, há tempo para todo propósito embaixo do céu, há tempo de rasgar e há tempo de costurar, há tempo de chorar e há tempo de rir. As pessoas hoje elas só querem rir, elas não querem mais chorar. Mas isso já não é um fato. Por exemplo, ao invés de eu ter que lidar com a vida real, eu vou ficar vendo rede social. Ao invés de ter que tomar decisões, de trabalhar, de estudar. Você estava falando sobre o textão? Não existe aprendizagem sem textão. Ninguém aprende por fragmentos. 144 caracteres. Qualquer transformação é uma questão de profunda reflexão, de conteúdo e tudo mais. Mas nós chegamos a esse ponto dessa superficialidade e deve-se imaginar só, uma pessoa que está ali, ela vai ter essa sensação de felicidade, de prazer, Mas é exatamente o que no funcionamento do cérebro, a parte do córtex externo, o córtex cerebral, ele só se desenvolve com o tempo, com memória de longo prazo. As emoções, elas estão dentro da memória de curto prazo. Então, quando as emoções são a primeira coisa que ocorre com a gente. só que aí o córtex, que ele é desenvolvido só com profundas sensações, com profunda reflexão, esse córtex, ele vai refletir sobre a emoção e vai dizer, ó, peraí, tu consegue lidar com isso aí. Só é tu se portar assim, só é tu tomar essa decisão. Quando a gente tem criança, a criança, ela sente a emoção, mas como o córtex dela não tem reflexão profunda, então ela não, ela vai reagir como? Ela vai reagir gritando, derrubando o brinquedo, chorando, ou querendo fugir. Ou seja, o uso de tecnologia constante, o uso de um mundo em que eu consigo manipular meu bel prazer e fugir de sensações ruins, vai produzir um mundo de pessoas infantilizadas. É exatamente o resultado da pesquisa que esse francês, ele trouxe. Aí faz sentido aquilo que Tiago disse no capítulo 1, quando tem por motivo de grande alegria, as provações, o passar de por várias provações, porque é por meio da provação que você vai gerar uma pessoa madura, são os calos da vida, são os obstáculos que você vai superando. Ele não diz que tem por motivo de grande alegria ou passarem por várias satisfações ou prazeres. Não é? Exatamente. Exatamente. O crescimento se dá em meio às lutas. Exato. É como um ditado que tem, não se faz bons marinheiros em mares calmos. Exato. Bons marinheiros se fojam em mares bravinhos. E o mundo real ele nos traz o mundo criado por Deus ele nos traz essas experiências boas mas também desagradáveis. Renato, você vai falar da síndrome do Peter Pan que nós temos hoje homens de 40 e 50 reais que querem continuar brincando. Como é que você vê isso? Adolescente de 30 anos dentro de casa. Como é que você vê isso, Renato? Infelizmente, isso é uma realidade muito comum inclusive entre os crentes. homens que não querem crescer que não querem amadurecer em alguns casos a gente vê até mesmo alguns homens que cresceram mas que querem voltar naquilo que eu chamo de envelhecência querem se comportar novamente como adolescentes ou no início da adolescência sem experimentar nenhum tipo de frustração. Então, essa sociedade que a gente vive é uma sociedade que está incutindo na cabeça das pessoas de que é possível viver uma vida feliz sem confrontos sem decepções sem frustrações. E aí o metaverso vai me permitir criar um mundo de pessoas que eu gosto de situações agradáveis. Você vai ver por exemplo jovens que ficam o tempo todo na casa dos seus pais dentro dessa realidade virtual não querem contato com a realidade não querem contato com o trabalho não querem contato absolutamente com nada porque ali são menos frustrados encastelados atrás das suas redes sociais eles não podem ser confrontados seja lá o que for. Contrapartida vale a pena ressaltar que você começa a ver uma geração também que saiu dessa fase viveu a vida adulta mas experimentou frustrações e que está descobrindo nesse mundo virtual uma possibilidade de não se aborrecer como se aborrece na vida e aí resolve voltar para esse tipo de comportamento. então tanto a síndrome de Peter Pan que é aquele que não quer crescer como aquilo que eu chamo de envelhecência se faz presente nessa geração e nessa sociedade. O problema é que nós temos ferramentas poderosíssimas ferramentas que vão ser colocadas infelizmente vão ser inseridas na vida social no trabalho você vai precisar muitas vezes conhecê-las e usá-las para sustentar sua família para estudar para então de certa forma nós vamos ser assim como na pandemia nós fomos empurrados para as reuniões virtuais vai acontecer da gente ser empurrado porque você em nome do lícito em nome do correto ou daquilo que vai te trazer sustento para sua casa lhe é apresentado um mundo a parte que traz todos os perigos comuns a esse mundo e o problema é que as pessoas não estão preparadas para poder não estão pensando elas não sabem então elas acham até de certa forma e não conseguem discernir que existe uma diferença entre rede social e metaverso quando eu escrevi sobre isso teve muita gente dizendo mas o senhor não usa instagram qual o problema então de usar o metaverso é que não consegue discernir que são coisas absolutamente distintas o instagram ainda que seja uma realidade virtual mas ele não te transfere para o mundo virtual ele faz com que você viva um mundo de fake news um mundo de fake você cria um avatar exatamente agora o metaverso não é você fazer parte entrar no mundo e há uma 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 mesclagem aquilo que é real se mistura com o virtual a ponto de você não saber exatamente a ponto de você não saber o que é mais hoje os jogos hoje os jogos são tão reais os jogos são tão reais você fica as vezes você você olha assim para o jogo e diz meu Deus isso é um personagem ou é uma pessoa mesmo aconteceu agora nos Estados Unidos uma série de assassinatos de um cara que matou acho que em Nova York que matou algumas pessoas e aí mostraram o vídeo eu fiquei em burro eu falei será que esse vídeo é real ou é virtual é uma simulação será que é de algum jogo ou não é então num grupo de pastores amigos a gente estava falando isso é simulação aí um outro não é real mesmo e aí você começa a olhar que a tecnologia ou a capacidade de promover determinado algumas coisas te faz ficar confuso agora você imagina você está inserido num ambiente onde você não sabe mais o que é verdadeiro e o que é fato agora eu queria propor essa é a grande questão o mundo do metaverso ele é sensorial a rede social as redes sociais elas não são sensoriais elas são apenas visual ela ativa somente os olhos os olhos e ouvidos mas o metaverso é sensorial a ideia de você usar o óculos 3D com realidade aumentada ela traz as sensações e o objetivo é esse aumentar as sensações eu tive a experiência aqui no shopping teve um jogo eu tive a experiência de entrar num terror rapaz quando terminou eu fiquei com ânsia de vômito ou seja aquilo mexeu com o meu labirinto ou seja mexeu com o meu senso de direção e de posição meu Deus é uma coisa tão eu não sei se foi o medo a pressão subiu mas assim é uma coisa tão você fica os sensores do seu corpo ficam em pânico por quê? porque a imagem mostra que você está caindo só que você não está caindo de verdade então o seu cérebro faz assim peraí eu estou caindo ou não estou caindo então aquilo ali provoca uma reação no seu corpo e alguns parques nos Estados Unidos você vai naquele aglomerado de parques nos Estados Unidos você vai participar de um você entra numa sala que é uma montanha russa virtual você coloca esse óculos a sensação que você tem é de que você realmente está numa montanha russa daquelas mais perigosas e você sai dali realmente com aquela sensação de tontura de mal estar eu lembro que eu fui num desses e aí eu estava começando a me sentir bem ali tonto ali aí eu me condicionei eu falei você está numa coisa virtual foi quando eu consegui lidar com aquilo então salvo as suas proporções é muito parecido pegando só uma situação curiosa minha esposa tem muito medo de tudo isso aí a gente foi uma vez em um determinado parque numa realidade dessa de 6D eu acho e ela ficou tão desesperada que ela fechou os olhos na realidade ela fechou os olhos que foi ela fechou os olhos mas sabe eu creio que é interessante a gente estar falando sobre essa questão de é uma questão muito mais filosófica e teológica também porque o que é identidade o que significa existir o que é ter ciência de si mesmo exatamente e uma coisa que eu estava pensando com o Ricardo é isso que a nossa identidade é aquilo que Deus conhece a nosso respeito porque a nossa própria percepção de nós mesmos não é completamente exatamente correspondente à realidade e aqui eu creio que nós temos uma das grandes questões nas escrituras nós vemos que o mundo que Deus criou é o mundo real é o mundo que nos dará a nossa identidade nós somos reais aquilo que nós pegamos é tangível então falando sobre essa questão de identidade eu estava vendo assim nós somos criados a imagem e semelhança de Deus fomos criados por Deus para Ele o verdadeiro relacionamento que traz verdadeira satisfação é a comunhão com Deus isso pecado nos distancia de Deus de verdade e pode nos levar a uma condenação e o caminho é a salvação pela fé em Jesus e a partir daí nós temos um relacionamento vivo com Deus e o apóstolo Paulo diz e assim se alguém está em Cristo é uma nova criatura as coisas antigas já passaram tudo se fez novo e na eternidade nós vamos resistir com pessoas numa eternidade real novos céus e nova terra onde habita a justiça com sensações reais então o que eu fico vendo é o seguinte e entra essa dimensão meio maligna de tudo isso é de afastar as pessoas da realidade eu acredito que é uma mentira tão bem contada que você vai acreditar que é verdade não, até o seu avatar é capaz de chegar o momento que você acreditar que você é o avatar que você é aquela pessoa quem sou eu acredito até que o avatar vai chegar primeiro no novo céu e na nova terra do metaverso do que a gente é a mesma coisa e disciplina vamos disciplinar o avatar como é que a gente faz é muito interessante você falar isso porque a igreja que foi que protagonizou isso ela disse que que é tão maravilhoso que 150 pessoas aceitaram Jesus e aí eu pergunto quem aceitou foi o avatar e aceitou para que realidade exatamente para que realidade você está você é nova criatura em que realidade e vai ter batismo também né exatamente em que corpo você está inserido diante disso vamos pensar aí entra o pressuposto teológico como é que você pode vou falar no homem igreja como é que você vai ter batismo virtual você vai ter ceia peraí é o avatar que é batizado estão propondo isso que na volta de Cristo quem sobe é o avatar ou a pessoa e é interessante que quando o senhor fala para a gente começar a pensar sobre isso em relação à igreja que vai ser o ponto que a gente vai trabalhar o senhor falou sobre identidade é interessante que a nossa identidade ela é o que Deus nos fez e nós entendemos essa identidade a partir de Deus e nós provamos essa identidade interagindo com o mundo criado por Deus e esse mundo traz coisas positivas e traz coisas negativas que a gente sabe que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito é por isso que igreja faz parte dessa experiência de lidar com pessoas que vão ser muito bom ovelhinhas que são tão boas de pastorear mas tem uns ovelhinhas que meu amigo você faz Jesus amado essa ovelha está dando trabalho e uns bandezinhos o batismo o batismo é você ser imerso numa água que depende da fé mas assim é você sentir a água água você sentir a água quanto mais melhor a ceia quanto mais melhor a ceia deixa eu abrir um parênteses aqui sobre batismo só para botar uma pimentinha eu estive agora lá em em Filipos e na região onde Lídia foi batizada no Rio que ela foi batizada não dá para desaproveição ali não depois de dois mil anos eu sabia que eu ia falar isso a seca é porque nessa época essa região nessa época é verão a região está mais seca gente você quando vai ali na ceia você vê que era inverno na época por exemplo lá na igreja quando a gente vai lá na ceia que eu pego a tampa e abro aquele cheiro de uva sobe é uma experiência a vida é uma experiência de todos os sentidos e a alma aí vamos pensar agora o que é igreja nisso tudo o que é igreja vamos pensar nisso pode parecer que não tenha muita relação no que eu estou dizendo aqui mas é porque a gente vai montar agora a gente vai ver a gente entendeu até agora o que é metaverso tal todas as implicações mas vamos entender agora o que é igreja a igreja é o grupo de pessoas que foi chamada por Deus para um ajuntamento né e para celebrar a Deus através dos sacramentos do culto público e do relacionamento para mim isso é muito grave mas por que é necessário o ajuntamento olha eu não discordo viu gente eu estou só fazendo o questionamento por que é necessário o ajuntamento as escrituras as escrituras nos mostram isso nós somos pedras vivas né não é isso que o texto vai dizer pedras vivas ou seja pedras que estão próximas juntas umas às outras né somos relacionais fomos criados por Deus de forma relacional né essa pandemia que trouxe que trouxe esse conceito de que é possível ser crente virtualmente ela é adoecedora ela desconstrói é empobrecedora da vida ela desconstrói né então porque assim é mais fácil você viver do mundo virtual você não se aborrece você não se relaciona você não é frustrado e você vai perceber e volta aquele ponto dos meninos a gente está vivendo uma geração mimada de mimimi de gente que fica aborrecida por qualquer coisa no mundo virtual não tem isso né ainda mais no metaverso você constrói o que você quer da forma que quer do jeito que quer mas ela é relacional a igreja ela é pra celebrar ela é pra relacionar essas pedras elas estão fundamentadas em Cristo e elas são extremamente próximas afetivas e relacionais Lázaro uma coisa que chama a atenção é o seguinte o apóstolo Paulo ele usou a tecnologia usou as cartas por exemplo na carta de Paulo aos Romanos ele mandou a carta pra preparar o pessoal lá pra depois apoiar o trabalho dele na Espanha mas ele disse eu quero estar com vocês pra compartilhar algum dom espiritual e ele fala três vezes por exemplo eu estou fazendo a exposição de Romanos do capítulo do capítulo primeiro do verso 8 ao verso 15 do verso 8 ao verso 15 ele fala eu quero estar com vocês para que a alegria João diz isso para que a alegria seja completa eu estava brincando quer dizer que o Espírito Santo não passa por wi-fi mas depois de tudo realmente há essa dimensão que não tem como substituir por definição por definição comunhão é uma comunhão espiritual e pressupõe o fato de estarmos juntos e aí não tem como ali ordena o Senhor a sua bênção ele ordena a sua bênção no meio da comunhão no meio da assembleia desde o Velho Testamento com o bom e com o suave é que os irmãos vivem em união tem uma questão que eu acho que tem que trazer à tona as pessoas não podem confundir o virtual com o espiritual a ideia do virtual ser imaterial e do espiritual ser imaterial não se trata da mesma coisa então esse conceito de que você vai para um mundo imaterial do metaverso não significa dizer que você está indo para um mundo imaterial do espiritual exatamente até porque não significa dizer que o desenvolvimento espiritual será o mesmo porque não vai nem haver na minha perspectiva as realidades que estão sendo tocadas pelo coração não são as mesmas porque não é real e se você prestar atenção desde a criação desde Adão até entre os antigos hebreus entre os povos do oriente a ideia do abstrato do conceito do abstrato ela praticamente não existia quando você tinha que falar de um Deus você tinha que concretizar aquela divindade em uma imagem quando você ia falar de fé você remetia a agarrar-se a um galho a um tronco então aqueles conceitos abstratos não eles tinham que acontecer no concreto o cordeiro foi molado antes da fundação do mundo mas ele teve que acontecer no mundo material ele tinha que ter a realidade pra que a promessa fosse cumprida a ideia do novo do novo céu ele precisa acontecer materialmente o grande dia do Senhor ele vai acontecer literalmente e quem determinava de que forma essas experiências deveriam acontecer era Deus porque eu não podia cultuar do meu jeito eu não podia ter o cordeiro que eu queria ir pro templo que eu preferia ou as cores que eu desejo pras toalhas não era assim era uma realidade que Deus conhecedor de toda a realidade ele sabia que aquele tipo de realidade ativaria no coração dos crentes as realidades espirituais que você está sentindo não significa que a tecnologia ela não possa ser instrumento de Deus pra comunicar religiosos espirituais por exemplo uma postagem numa rede social pessoas podem ser tocadas edificadas fortalecidas mas na dimensão da igreja da comunhão dos santos essa comunicação espiritual ela deve acontecer presencialmente não existe outra forma mas aí onde é que está elas são alcançadas virtualmente com uma mensagem com um vídeo com uma pregação mas são transformadas espiritualmente por uma realidade sim agora eu achei até interessante essa questão filosófica sobre a diferença entre o virtual que é a partir de ondas físicas ok e o espiritual que não é material de forma nenhuma então essa distinção ela precisa ficar muito clara porque senão a gente realmente pode confundir na perspectiva panteísta toda a realidade é material o universo é uma coisa só mas na perspectiva cristã a realidade espiritual ela é espiritual mesmo eu poderia dizer então que essas ferramentas elas podem levar a mensagem podem tocar corações e podem até converter pessoas por meio da mensagem mas maturidade amadurecimento crescimento espiritual após essa transformação essa regeneração só ocorre na igreja sim o que as pessoas confundem é o seguinte ah eu assisto qual a diferença de assistir uma pregação pelo youtube e assistir uma pregação pelo metaverso a pregação pelo youtube ele está assistindo ali mas ele não está fazendo parte daquele ambiente do ajuntamento exatamente o metaverso ele usa ousa usurpar isso ele está dizendo o seguinte você pode se fazer presente através do seu avatar o que não é possível o que é inexequível nós somos seres feitos de corpo alma espírito temos a necessidade de relacionamento físico de cheiro né de sensação de toque a vibração dos instrumentos o baterista lá batendo lá e a vibração de viver aquilo dali então assim é perigoso demais né então e ele tem o poder de construir uma vida paralela sim né e de levar a pessoa a uma percepção equivocada da vida sim agora só pra assim veja bem eu não acredito nisso né mas se essa tecnologia do Neuralink ela evoluir ela vai produzir cheiro e toque e tato e todas as percepções dos cinco sentidos no nível cerebral né e qual a diferença disso com a realidade né eu entendo que realmente há uma diferença essencial né uma perspectiva ontológica isso é essa realidade não é real no sentido daquilo que a pessoa realmente experimenta mas eu tô até me colocando no lugar de uns nerds não é que esperando espera aí não não a gente precisa estar atento que essas objeções essas questões vão surgir realmente eu acredito que esse tipo de situação ele pode levar chegar a um ponto de roubar o anseio pelo novo corpo pela o corpo redimido né e transferir esse desejo da expectativa da esperança da vida do depósito que está guardado em Cristo né que é a nova realidade um novo corpo transformado desse aqui que é corrompido pelo pecado para o metaverso é lá eu já tenho esse corpo ideal é aquela coisa né o rapaz conhece a moça do metaverso na igreja do metaverso e aí os avatares começam a a namorarem com uma perspectiva de casamento aí vai nascer um avatarzinho no mesmo chip e a ideia é que esse namoro aí vá para uma percepção que vai eu creio que todo mundo já deve ter tido essa experiência o pessoal que está nos assistindo também de você começar a conversar com uma pessoa alguém está te vendendo um produto você está lá conversando com uma pessoa pelo e a foto da pessoa no whatsapp e aí você vai pegar o produto para ver a pessoa aí você fica procurando aí sou eu olha assim meu Deus do céu quem é quem é essa pessoa fotografia de 20 anos atrás não fotografia cheia de filtro cheia de coisa que você diz meu Deus essa pessoa não é essa pessoa aqui não é essa pessoa realmente mas Lázaro eu acho que é muito importante a gente lidar com essa questão de igreja especialmente agora com essa questão de pandemia e dos desigrejados algumas estatísticas estão trazendo que talvez 20 a 30% das pessoas não voltaram isso varia não é mas não voltaram para a igreja para dizer eu não preciso disso em casa eu assisto o meu vídeo isso será que isso se dá por uma percepção equivocada eu imagino que é uma percepção equivocada do que é viver o que é viver eu acho que a gente é a geração eu sempre tenho falado muito isso nós somos a geração de pastores que vamos precisar ensinar o ser humano a ser humano primeiro ensinar o homem a ser homem a mulher a ser mulher a gente vai precisar ensinar o básico ensinar coisas básicas da vida igreja ser igreja eu acho que com a realidade virtual pós pandemia a gente não viveu igreja a gente comunicou a mensagem por meio dos canais essa é a minha percepção também tem não tem ceia virtual então quer dizer que a gente não tem batismo puri o todo a nossa experiência nesse processo de pandemia era de que nunca tínhamos culto a gente sempre dizia nós estamos transmitindo a pregação transmitindo a pregação sim nada disso nada disso e nutrimos no coração das pessoas o seguinte aquela expectativa nós colocávamos as nossas arpas nas árvores da Babilônia esperando o dia em que nós voltamos nós criamos esse conceito da nossa igreja e isso foi positivo agora voltando aqui o que ele está dizendo teve muitas igrejas que não entenderam isso e que ensinaram as pessoas de que tanto faz quanto fez e que as pessoas não querem voltar mais e agora estão com dificuldade não, mas para aí se tanto faz tanto fez agora e aí onde é que está eu acho que isso parte até é por uma nossa por uma concepção de culto sim né porque se você vai e nos canais nas mídias sociais você transmite a mensagem porque no final das contas é a transmissão é a transmissão mesmo que você tem um louvor lá mas você não tem o ajuntamento do povo então você não tem o culto a Deus que é o ponto central o culto está acontecendo no templo não na casa da pessoa não, é porque eu acho que vai além disso a minha percepção acerca dessa questão é que muitas pessoas estão entendendo que a mensagem é o culto sim mas o culto é a celebração do corpo unido do corpo reunido em torno do Deus que fala para a adoração dele então a mensagem é a resposta de Deus ao culto levantado para ele e isso não acontece se não for presencialmente é assim que a gente vai então para a nossa última parte do podcast qual é a raiz desse problema e aí Lázaro rapidinho e isso é igreja então não dá para fazer isso virtualmente será que a gente será que Deus vai receber a adoração de um avatar eu vim me fazendo essa pergunta será que Deus vai receber a adoração de um avatar será que Deus se agrada não, será que Deus vai receber a oração de um avatar preparou para pensar sim mas eu já tenho uma resposta as pessoas vão responder gente esse avatar aí sou eu sou eu que estou orando sou eu que estou exatamente então agora entra uma questão porque nenhum vai lá para dizer que ele não é uma pessoa é a pessoa mas que opta por omitir a sua identidade o seu nome a sua imagem opta por deixar os seus relacionamentos sob controle sobre o seu próprio domínio eu recebi Jesus eu recebi Jesus vai para a reunião da igreja ou vai continuar congregando na realidade virtual e aí vem a pergunta onde está o problema será que é porque nós deixamos de ensinar assim como eu falei que nós precisamos ensinar o ser humano a ser humano será que as igrejas têm falhado de ensinar as coisas básicas sobre o que é culto o que é igreja o que é é esse o problema não tenha dúvida não tenha dúvida nós vivemos talvez o doutor saudoso o doutor o doutor o doutor o doutor ele tinha uma uma expressão fantástica ele dizia que a igreja brasileira ela tem a extensão de um oceano e a profundidade de um palmo então nós somos enormes do ponto de vista da quantidade mas somos extremamente rasos né nossas igrejas elas são extremamente superficiais e a culpa disso é nossa é dos pastores né e quando eu falo nossa eu estou botando todo mundo no mesmo saco porque não dá pra gente ter uma uma atitude prepotente arrogante dizer que alguns não somos nós então é uma igreja que desaprendeu a estudar é uma igreja que desaprendeu a escola bíblica que prefere não ter mais contato com as doutrinas fundamentais é uma igreja que foi vencida pela teologia do coaching né é uma igreja que foi vencida pela teologia da 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 autoajuda da confusão positiva da prosperidade é uma igreja antropocêntrica é uma igreja humanista é uma igreja e aí sim né que cai perfeitamente né que não quer ser confrontada porque ela não cresce ela é mimizenta ela é infantil né essa sociedade essa geração que a gente está vivendo é uma sociedade infantil eu falo por exemplo observe o seguinte e igreja é coisa de gente adulta observe o seguinte vamos olhar para os nossos pais e avós eles tiveram amigos que duraram a vida inteira isso não acontece mais na nossa geração é quando você se aborrece você descarta o relacionamento você quebra os vínculos e as redes sociais elas te proporcionam o bloco né eu não quero mais ver esse cara porque ele pensa diferente de mim né o metaverso ele vai ser uma fuga não tenha dúvida disso eu vou construir uma perspectiva com alguém mostrar para essa pessoa aquilo que eu acho que tem que ser mostrado e não efetivamente revelar aquilo que eu revelo por ser uma pessoa criada a imagem de Deus né mas devido ao pecado é com todas as falhas possíveis né eu estava conversando com algumas pessoas sobre essa questão e daí muitas pessoas reconhecem esse drama isso é que igreja hoje em dia muitas igrejas não são mais igrejas no sentido mais básico da palavra que as pessoas vão para uma reunião a expectativa de ouvir uma mensagem no geral de autoajuda alguma coisa assim para voltar para a semana e viver a sua vida não é e aí a pessoa perguntou assim e o que a gente deve fazer então e aí para mim fica muito claro vamos começar em nós mesmos sabe a ir para a palavra não é e nos fortalecermos espiritualmente para ajudarmos as pessoas que estão ao nosso redor para perceber a realidade como diria Francis Schaefer a realidade real e aí me faz lembrar de um avivalista do passado que disse começa em mim no indivíduo sabe especialmente para pastores e líderes de dizer assim eu não quero uma igreja consumista você entende que a pessoa vai lá para dizer eu gosto disso não gosto daquilo hoje sim amanhã não mas pessoas que estão lá como o Ricardo disse para adorar tem gente que chega na hora da mensagem deixa passar um momento do louvor e sai e na hora que termina o culto o cara sai correndo como se dissesse assim não quero contato com ninguém não quero ver ninguém recebi o que eu queria recebi o que eu queria vamos embora vamos embora ou seja é exatamente a fuga dos relacionamentos eu poderia dizer que uma das bases mais essenciais da igreja é relacionamento é relacionamento ela se relaciona com Deus e se relaciona com o próximo não tenha dúvida a igreja ela é relacional ela é chamada para se relacionar com Deus do ponto de vista da individualidade ela é chamada para se relacionar com Deus do ponto de vista da coletividade de forma coletiva ela se relaciona e isso se dá no culto público por isso que o culto público ele tem que ter regras ele não pode ser de qualquer forma de qualquer jeito e ela se relaciona uns com os outros e é nesse relacionamento que ela consola e é consolada ela conforta e é confortada você vê Paulo quando está escrevendo os romanos ele fala três vezes entre o verso 8 e 15 que ele está mandando a carta mas ele quer estar com os irmãos e ele vai falar uma expressão fantástica ele vai dizer eu quero confortar e ser confortado o que mostra esse desejo de consolo de conforto de um abraço e assim eu acredito que igreja não é só o culto do domingo as pessoas acham que igreja que esse momento de comunhão é só o culto do domingo não o culto do domingo eu sempre penso assim eu digo para a igreja que eu pastorei eu digo gente o culto do domingo é a festa de gala da igreja é o momento do ápice semanal da igreja durante a semana nós ensaiamos nós combinamos nós conversamos nós brigamos nós fizemos as pazes para que no domingo todos nós estejamos reunidos diante do senhor juntos oferecendo seus dons e talentos para aquela grande festa da comunidade igreja ela é o tripé que está lá em Atos quando os apóstolos dizem perseveravam na oração na doutrina dos apóstolos e na comunhão e partir do pão esse é o tripé esse é a base de sustentação da igreja oração palavra comunhão se eu tiver oração palavra mas a minha comunhão é de um avatar eu não tenho igreja eu estava vendo um livro do pastor Renato sobre eu amo a minha igreja e ele faz aquela lista dos mandamentos recíprocos uns aos outros isso não pode acontecer se os irmãos não estiverem juntos falando sobre a questão relacional o próprio Deus é relacional no sentido que a trindade pai, filho e espírito santo na sua essência Deus mostrou isso ele está criando um povo para si com quem ele vai se relacionar é uma questão tão significativa que a igreja é chamada da noiva do senhor não as noivas tem uma brincadeira que eu cito com os irmãos na igreja essa sacada é fantástica da noiva da singularidade da singularidade tem uma brincadeira que eu cito com os irmãos na igreja que eu digo assim eu digo gente olha igreja é tão importante na nossa vida que se você não gosta de tomar banho para vir para a igreja você tem que pelo menos tomar um banho pensando nos seus irmãos ou seja o mais básico você tem que fazer porque você diz rapaz eu vou pelo menos tomar um banho eu não vou chegar do jeito que eu estou aqui um emoji de coração não substitui um beijo esse é fato isso é fato eu digo a minha esposa às vezes eu estou conversando com ela pelo whatsapp e às vezes a gente manda um emoji mas aquilo ali não se substitui às vezes eu digo eu queria estar aí para dar um beijo ou para receber um beijo isso não muda Deus nos fez assim é a própria questão das cartas saudai-vos uns aos outros com o Oscar do Santos exatamente e aí para a gente finalizar o que nós como pastores precisamos fazer porque assim nós começamos o podcast entendendo que essa é uma realidade que ela vai vir como um trator mais cedo ou mais tarde existem grandes empresas imensas empresas sonhando com isso eu queria trazer algumas coisas em relação a isso que pode ser que que assim pode ser que não seja na nossa geração agora pode não ser pode ser até que eles não consigam Deus não permita Cristo volte antes mas o que nós hoje precisamos fazer para sermos proativos como pastores com as nossas igrejas começa você você falou que tinha eu vinha conversando com o pastor Jorge a gente vinha falando e eu disse existe uma situação em que a igreja agora vai estar diante dela e vai ter que se vai ter que lidar vai ter que se posicionar de alguma forma o rio está correndo o seu fluxo ou nós vamos nos pôr nos colocar contra esse fluxo dizer assim não entro no metaverso não faço parte disso não quero essa situação ou nós iremos ouvir outros que vão dizer não mas existem igrejas da prosperidade que já estão no metaverso e vocês precisam ocupar o lugar como igrejas bíblicas igrejas tradicionais no metaverso como uma opção para ser uma opção uma opção em resgate e existe uma terceira situação que vai acontecer de pessoas que vão chegar e vão dizer assim rapaz minha igreja é bíblica eu estou no metaverso e tenho alcançado pessoas e essas pessoas estão vindo presencialmente essas realidades irão acontecer e isso vai ter que isso vai ter que ser pensado e debatido e decidido em algum momento qual a postura que nós iremos tomar em relação a essa situação agora para mim eu acho interessante o modelo de Cristo porque Cristo fez carne e habitou entre nós e ao mesmo tempo o apóstolo Paulo diz eu fiz medir tudo para com todos significa que você vai montar uma igreja no metaverso não necessariamente mas que nós precisamos estar sensíveis para essa nova realidade de pessoas que estão vivendo essa fuga estão escapando da realidade e perguntar como o amor de Cristo pode alcançar os seus corações e aí você vê há uma oportunidade sim de entrar na vida dessas pessoas por uma porta que não havia antes mas a pergunta é nós vamos fazer o trabalho tradicional de ir lá na porta dela e bater e dizer olha eu queria me apresentar então eu confesso que ainda não tenho resposta em relação a isso mas eu fico pensando o que vai acontecer nesse momento porque veja bem quantas pessoas hoje vão estar com aqueles óculos nas suas casas sem comer direito sem ter relacionamento com seus pais sabe sem trabalhar e tudo e elas estão lá escravizadas exato então eu vejo já a questão do uso das redes sociais tradicionais é uma forma é como a droga é como se fosse a cracolândia elas estarão ali drogadas alimentando alimentando-se daquele ambiente o que a gente pode fazer para ir até elas as redes sociais já geram isso isso já geram essa dependência de modo primitivo o metaverso vai ser algo já é o experimento é interessante eu estava 15 dias antes viajando e viajando muito fora das redes sociais por causa da viagem em avião e tal e aí no final da semana eu recebi uma mensagem dizendo o que houve que as suas você diminuiu em quase 50% da sua participação nas redes sociais então assim é impressionante você é estimulado a cada vez mais estar envolvido com as redes sociais numa dimensão maior o metaverso ele vai ser muito mais complicado o que eu posso fazer como pastor mas veja bem nós até gravamos um vídeo aqui agora vai ser publicado em breve não terceirize a sua fé você entende? nada pode substituir o seu relacionamento com Deus você pode assistir um vídeo de oração mas você não está orando você pode ouvir uma pregação mas você não está lendo a Bíblia sabe? você pode você pode dar uma oferta mas isso não significa que você realmente está sendo um mordomo agora por que a gente precisa disso? é porque a gente está dizendo eu estou terceirizando a minha fé eu estou dando a minha convicção para o outro e é o outro que está definindo o que é o que não é e tudo mais é um aspecto redentivo eu estou me redimindo nele e daí vem aquela sensação ilusória de que a coisa está acontecendo mas não está nada vai substituir o momento de oração pessoal nada vai substituir a meditação pessoal da Bíblia nós podemos ser abençoados com todos os conteúdos que nós tivemos mas nada vai substituir isso e isso é real e o relacionamento real da comunhão com Deus de experimentar a presença de Deus isso não pode ser artificial nunca vai ser e na prática o que eu posso fazer para ajudar a igreja? eu acho que tem que voltar a igreja tem que voltar no caso a igreja não os pastores precisam voltar a ensinar o simples beabá para os crentes ensinar o que é a igreja o que é o que é a salvação são salvos porque para que tratar especificamente da realidade princípios e conceitos básicos de eclesiologia eles precisam ser ensinados agora o problema é que os pastores não querem isso para eles é muito mais cômodo você continuar ensinando um evangelho soft e light do que ensinar pressupostos e fundamentos das escrituras então eu acho que tudo volta na questão do ensino tudo volta na questão de trazer à tona novamente a própria palavra de Deus porque quando a palavra de Deus ela é pregada ensinada ela é propositiva ela desconstrói sofismas ela desconstrói conceitos ela desconstrói percepções equivocadas então não tem outro caminho e não é um caminho fácil a gente está num processo no nosso país que eu temo se ainda é possível a gente reverter se há possibilidade de reverter a cosmovisão de 90 a 100% da igreja evangélica que está profundamente secularizada a não ser que haja um um avivamento e aí é sobrenatural né eu acho que nós estamos numa linha limítrofe não é profecia mas é uma constatação eu falei isso há pouco tempo essa linha limítrofe nos mostra ou a gente experimenta um avivamento ou a gente experimenta o juízo de Deus ou Deus pela sua misericórdia resolve agir com graça sobre as nossas vidas e ele pode fazer isso ou ele pode trazer juízo só para essa igreja que se secularizou eu diria que a gente já está experimentando o juízo de Deus na proliferação de heresias de falsos ensinos de influências que estão influenciando uma nova geração dando aos corações o que eles querem por exemplo a questão do inferno Jesus veio nos salvar do que? da pobreza? você entende? e nós chegamos a esse ponto em que hoje em dia muitas pessoas não falem sobre isso porque hoje as pessoas não estão prontas para ouvir isso mas o fato é que Deus vai honrar a sua palavra ela não voltará vazia e aí eu fico vendo a imensa responsabilidade de não nos deixar seduzir por essa questão de querer agradar o público você entende? na verdade a melhor forma de agradar aliás o nosso objetivo em primeiro lugar é agradar a Deus e comunicar a mensagem que ele nos deu e nessa convicção de que essa verdade ela vai alcançar o coração das pessoas e eu tenho receio é isso de que nesta tentativa de adaptar aos gostos e preferências você vê hoje muitos youtubers evangélicos eles têm uma mensagem por exemplo que nega o inferno recentemente eu vi um desses pastores dizendo assim que o inferno era um lixão que tinha lá perto de Jerusalém sabe? então a partir daí que tipo de salvação é essa? porque se o inferno existe se pessoas realmente vão existir num lugar de tormentos então essa é a questão mais séria que existe o filho do homem veio para buscar salvar aquilo que você havia perdido de que adianta o homem ganhar no mundo inteiro e perder a sua alma exato para a gente finalizar então o nosso podcast eu queria que vocês cada um aqui desse uma palavra final de conselho para quem está nos assistindo de o que poderia ser feito eu vou ser bem sucinto nossa esperança tem que estar no Senhor a gente luta pela igreja luta com a igreja e luta na igreja mas se Deus não colocar a mão sobre as nossas vidas já era então é clamar a Deus para que ele tenha misericórdia e que ele possa trazer sobre os os pastores conscientização de que há necessidade de voltar às escrituras e voltar à a a sã doutrina principalmente em questões relacionadas à soteriologia e à eclesiologia pastor Jorge Noda olha o criador do universo criou um universo real sabe com pessoas reais com pecados reais e com uma salvação real Cristo ele não disse lá de cima eu amo vocês ele se fez carne e habitou entre nós ele morreu numa cruz histórica lá perto de Jerusalém ele ressuscitou literalmente dos mortos e ele voltará literalmente para completar a obra que ele iniciou dentro dessa perspectiva o nosso Deus é o Deus do universo real e nós não podemos surgir disso porque quando chegar a hora de descobrirmos que estamos diante do tribunal de Deus no tribunal real nada na experiência do metaverso vai ajudar então é melhor a gente enfrentar a realidade bom eu estava dentro do que vocês falaram pensando aqui eu acho que o fracasso o que leva a experiência da realidade virtual é o fracasso da realidade pessoal material nos relacionamentos nas igrejas quando você pensando em igreja mas você expande isso a todos os relacionamentos familiares sociais e aí você vai buscar relacionamentos ideais num mundo virtual onde você pode ser o autor da sua criação o autor da sua criação o agente criador e a igreja ela é chamada exatamente para isso para mostrar que em Cristo os relacionamentos são restaurados as feridas são saradas são cicatrizadas as dores e as lutas elas são superadas e que nós podemos só em Cristo ter o prazer de experimentar a graça de perdoar de ser perdoado de abraçar e amar quem me fez mal de ouvir me perdoe e dizer eu te perdoo só em Cristo e só através de Cristo e esse é o grande diferencial porque transferir para um mundo virtual vai gerar o bloqueio vou bloquear vou bloquear B e vou viver uma vida de rejeição como existe em casa de pessoas que meus likes caíram minha visualização caiu e entram em profunda depressão por causa disso então só em Cristo nós teremos a oportunidade de realmente vivermos um relacionamento que é a base fundamental do ser humano ser relacional ao reflexo da trindade que é relacional para nós sinalizarmos eu acho que a gente precisa o ser humano precisa aprender a ser humano a vida real o valor e a riqueza o empobrecimento que nós temos tecnologia utilizada de modo equivocado sem uma análise ela gera um empobrecimento da vida no lugar de gerar uma riqueza então a gente precisa a idolatria ela faz isso torna-se semelhantes a eles o que os fazem então a idolatria vai não entendo uma coisa você vai de fato se tornar o seu avatar com o mesmo nível de pobreza que ele tem porque ele está sendo criado a sua imagem de semelhança e você vai se tornar então imagem de semelhança daquele seu deus eu diria que vai se tornar um avatar vai ser pior que se ele é o subproduto do homem que já é mal a idolatria a idolatria faz exatamente isso então que deus abençoe a vida dos nossos irmãos que estavam até o momento aqui nos acompanhando semanalmente estaremos aí com vários temas a serem tratados é uma alegria ter você aqui se você ainda não é mantenedor da consciência cristã torne-se mantenedor pois você vai estar apoiando esses projetos aqui que a gente realiza e diversos outros projetos que é a consciência cristã que a VINAC tem realizado um deles é a consciência cristã o outro é o BLESS a plataforma de streaming da consciência cristã e temos também o inglês para a vida teologia na prática português com a palavra e temos aí um projeto aí no forno o desenvolvedores do reino então é muita coisa que a gente está fazendo a VINAC digital tem produzido conteúdo para o instagram youtube facebook temos também a editora visão cristã que produz muitos livros inclusive o pastor Renato Vargens é um desses aqui também nós somos alguns dos escritores desses livros que tem sido disponibilizados para os nossos mantenedores então se você quer se tornar um mantenedor vai estar o link aqui na descrição do vídeo e você pode entrar lá e fazer a sua doação para que a gente possa continuar firmes nessa caminhada então a alegria está aqui não sei se vocês querem eu acho que poderia incluir o pessoal que está nos acompanhando para deixar o comentário o que você acha da igreja virtual igreja no metaverse deixa aí nos comentários comenta boa sacada comenta compartilha põe lá o que você achou põe lá a sua dúvida quem sabe até dúvidas que você pôs ali a gente pode trazer para o próximo podcast e aí você vai estar a gente pode até responder ver algumas dúvidas e fulano de tal você se identifica lá põe sua dúvida a gente pode trazer aqui para o nosso podcast obrigado pastor Renato Vagens está retornando hoje para o Rio de Janeiro nos abençoe sua vida obrigado pastor Jorge Noda nos abençoe sua vida pastor Ricardo também está voltando para João Pessoa então gente uma alegria Deus abençoe a todos e até o próximo podcast Cristão Consciente ou CC Cast da Consciência Cristã tchau tchau